Essa é uma das provas mais aguardadas no Mundial, pelos amantes do fundo, pela galera que adoram 10 mil, né, que corre a prova de 10k na rua, uma prova mais conhecida do povão, eu diria. E cara, essa prova aqui conta com os caras muito foda. Para você que é novo por aqui ou não conhece o nosso canal, eu sou o Roger Ruivo, corredor de rua há 14 anos e treinador, e aqui você fica por dentro de tudo que envolve corrida de rua e atletismo. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, que a gente tem aquela meta de atingir mil likes, então eu conto com vocês. Para citar os principais nomes desses 10 mil. Essa prova que vai acontecer também no domingo. A gente tem a maratona ali pela manhã e depois da noite a gente tem esses 10 mil a partir das 17 horas. E a gente espera uma prova tática, mas não tão lenta como na Olimpíada no ano passado. Joshua Sheptegei é o atual campeão mundial dessa prova, além de ser o recordista mundial com 26 e 11. No ano passado em Tóquio ele venceu 5 mil e foi segundo colocado nos 10 mil. E é o homem a ser batido, esse ano ocorreu duas provas e venceu as duas, os 10K em Cannes e os 5 mil no Prefontaine Classic. É o homem que todo mundo vai mirar, porque além de saber correr taticamente, é um cara que tem um bom sprint final e é um pouquinho rápido, né? Só é o recordista mundial aí com 26 e 11. E o principal adversário de Joshua Sheptegei é Selamon Barega, que derrotou ele nos Jogos Olímpicos o ano passado. Esse ano ele alcançou a melhor marca da carreira correndo 26 e 44 na triagem Etiupe. É aquele cara que se for para o final de prova, se entrar na reta final, dificilmente vai ser batido. Mas o Joshua Sheptegei tem resposta para um ataque do Barega e vice-versa. Para mim, a briga pelo ouro deve ficar entre esses dois caras principalmente. E o terceiro cara para mim aqui? Meu, se eu tivesse que chutar as medalhas, eu chutaria igualzinho na Olimpíada. Porque esses caras continuam em boa forma. Jacob Kiplimo, que pode ali se ajudar com o Joshua Sheptegei, porque os Etíopes também têm um time forte. Mas foco no Jacob Kiplimo. Priorizou os 10 mil, não vai para os 5 mil. Esse ano já correu, por exemplo, os 3 mil na pista aberta para 7 e 29. Foi medalhista de bronze o ano passado em Tóquio. É o cara da meia maratona, recordista mundial, 4x sub-58. 2,45 para ele é um trote solto. E com certeza, ao priorizar os 10 mil, ele vem com tudo para brigar pelo ouro. E voltando ao time etíope, Berihul Areguawe. Recordista mundial do 5K, com 12,49 esse ano. Teve apresentações, assim, desde dezembro para cá, muito boas. Correu 7,26 nos 3 mil, indoor. E é tão perigoso quanto o Salomon Barega. Se a prova for muito lenta e ficar para o final, esse cara pode levar uma vantagem absurda. E fechando, esse time etíope, Tadezi Worku. Que foi segundo colocado na triagem etíope para o Mundial, correndo 26,45. A melhor marca da carreira dele. E entra na mesma situação. Provação, prova tática, volta final. Salomon Barega, Berihul Aregauwe, Tadezi Worku. Meu, é perigoso. Esses caras podem ganhar ouro, prata e bronze. Eu não duvido disso. Mesmo o Joshua, Sheptegui e Jacob e Kiplimo estando na prova. Se tem um time que sabe correr muito bem em equipe e taticamente, é esse time da Etiópia. Para fechar os caras que podem brigar por medalha, um americano e um canadense que surpreendeu o mundo esse ano. Grant Fisher e Mohamed Ahmed. Eles lideram o ranking de 2022 com 26,33 e 26,34. Mas como será que esses caras vão correr em uma prova tática? Com figurões, né? Com caras de tanto peso como os etíopes e os ugandeses. É bem complicado. Missão difícil. Por mais que eles estejam aí muito rápidos. Se eu tivesse que apostar alguma coisa, eu apostaria mais no Mohamed Ahmed. Até pelo histórico recente dele. Foi prata no 5 mil, o ano passado na Olimpíada. E no Mundial já havia sido bronze também no 5 mil. A prova agora é 10 mil. Mas ele já mostrou que pode correr bem assim como o americano. Eu acho que esses caras, eles vão ficar na espreita. Se houver vacilo de alguém ali, eles vêm pra cima pra tentar alguma coisa. Mas reforço o meu palpite. Jacob McPlimo, Joshua Sheptegay e Salomon Bariga. Eu acredito que a briga fica entre esses três caras. Até pela experiência que eles têm nos 10 mil metros rasos. Mas eu quero saber de você, qual que é a sua aposta pra essa prova? O que você acha que vence? Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, dá aquela moral pra gente, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Eu vou deixar também sugestões de vídeos anteriores pra vocês acompanharem. Muito obrigado. Se você assistiu até aqui, fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.